O fruto é o cacau, matéria-prima que dá origem a uma delícia que todos conhecemos, o chocolate. Cacau é bom, mas chocolate é muito melhor. Difícil resistir. Essa feira reuniu em São Paulo os maiores produtores de chocolate artesanal brasileiro. Mais de 100 profissionais dedicados a receitas únicas, degustações e trocas de experiências sobre um mercado que tem crescido muito nos últimos tempos. O do chocolate artesanal raiz, chamado Bean to Bar. Onde eu vou até a fazenda buscar as melhores amêndoas de cacau, fazenda que tenha um cuidado especial com esse fruto tão precioso. E aí então eu pego essas amêndoas de cacau, levo lá para o meu ateliê, faço a torra, faço a quebra, a separação da casca do níveis. Aqui eu tenho então o ingrediente principal que é o níveis do cacau. E aí então faço a moagem, acrescento açúcar, leite em pó, se for um chocolate ao leite. Até então chegar e fazer o chocolate mesmo tão saboroso. E aí posso falar que é um artesanal mesmo de ponta a ponta, né? Ricardo Campos é um dos grandes nomes do mercado de chocolate artesanal Bean to Bar. Tem produtos produzidos em Gramado, Rio Grande do Sul, que já ganharam diversos prêmios internacionais. Nós temos chocolates melhores do que a Suíça. Quando a gente pegar a Suíça, eles não têm um pé de cacau. Nós temos. Eu tenho um contato direto com o fornecedor, escolho os melhores frutos, as melhores amêndoas de cacau. E aí consigo ter um chocolate superior ao europeu, por exemplo. Hora de comprovar essa fama toda. Ana Paula, experimenta só esse chocolate. Que delícia. É chocolate branco com pistache e cranberry. Que delícia. Não tem nenhum tipo de gordura hidrogenada ou gordura ruim. Somente manteiga de cacau, açúcar e leite. Mais nada. E mais adição do pistache e da cranberry. E é o meu trabalho como chocolatinha. Agora prova esse bombom para alinê de avelã. Essa é uma trufa de chocolate com rum. Agora eu vou te dar um pedaço desse aqui. E quero que você me diga mesmo a diferença de um chocolate para a indústria com um chocolate artesanal de Intubá. Esse é legal que eu tenho um chocolate ao leite, com o cacau de uma mesma fazenda e com o nível de cacau que foi o que eu utilizei para fazer o chocolate. Tem as duas etapas do processo. Completamente diferente. Delicioso. Cremoso, tem textura, não tem gordura, lógico. Uma boa porcentagem de cacau. Difícil é parar de comer. Isso mesmo. O Brasil é o quinto maior produtor mundial de chocolate. E o artesanal é forte por aqui. Mais de 70% são produzidos em fábricas próprias. Grande parte dos empreendedores também faz chocolate em casa. Todo mundo conhece o que é um chefe de cozinha. Agora um chefe de chocolate, um chefe chocolatier, é uma novidade para mim. O que você faz exatamente, Rita? Nós pegamos aquele chocolate artesanal e transformamos ele em um belo bombom, em uma trufa, adicionamos ingredientes para dar sabor, textura. Transformamos o chocolate em produtos que a gente está tão acostumado e tão saborosos. Ao leite, branco, exagerado ou em pequenas quantidades saborosas, chocolate rima com felicidade. Música 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 Música